Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou o barão Sou colorado, sou respeitado Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou Pra subir o negro, eu vou ouvir Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Meu clube é um show Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco Minha vida é minha vida, alfim celeste Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Meu clube é um show Eu sou milionário, sou, eu sou tricolor Sou colorado, sou respeitado, eu sou, eu sou Eu sou dessa sociedade tão bonita que se ajuda No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco Quem quiser saber de bola, venha pro lado de cá No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco Quem quiser saber de bola, venha pro lado de cá No estádio as bandeiras fazem festa colorida, azul e branco Minha vida é minha vida, alfim celeste Se entra em campo, é garra garantida Eu grito em coro com a galera, São Raimundo é minha paixão No mundo do meu coração São Raimundo! No mundo do meu coração No mundo do meu coração Todo mundo no estádio!